Fala pessoal, muito boa noite pra você que tá acompanhando o Ita Esportes pela TV no canal 18.1, pelo Youtube também no nosso canal, desde já muito obrigado pela sua audiência. Vamos embora porque sextou o Ita Esportes de hoje, vamos falar de multiplayer, tem a renovação de um jogador do basquete no Infacesa, a festa do Serra Branca, o ranking de sócio e torcedor no estado da Paraíba e os jogos Botafogo pela Série C, Souza e 13 pela Série D, tem a coletiva lá do 13, novidades em relação ao CT, tem o nosso giro da pelada, enfim, muita coisa no nosso programa, mas antes, lembrando do nosso número do WhatsApp, que é o 982009884, tá aí na tela, já vai mandando aí sua mensagem, alô torcedor, já vai mandando aí palpite pro jogo do Galo, do Mingo e do Souza também, manda aí, final do programa a gente coloca no nosso telão. Mas toda sexta-feira, vocês já sabem, a gente começa o nosso Ita Esportes com aquela vinhetinha do multiplayer. É isso aí, amanhã, 6h45 da noite, eu tô chegando com o It Games e o programa de amanhã é direto lá da Unifacisa, viu? Porque essa semana tivemos o Projeto Integrador Desafio Unifacisa com os alunos do curso de jogos digitais que desenvolveram projetos para empresas, é isso aí, as empresas foram lá, apresentaram os problemas e os alunos tiveram que desenvolver as soluções. Eu estive por lá, acompanhei tudo de perto e vou contar todos os detalhes pra vocês amanhã, 15h para as 7h da noite, antes do ITN, no It Games, espero por vocês, hein? Perde não! Dos games, vamos para o basquete, porque o basquete Unifacisa anunciou mais uma renovação de contrato. A bola da vez no Jack é o pivô Rafael Rachel, um dos grandes destaques do time na temporada 23-24. Rachel teve médias de 10.4 pontos, 6.0 rebotes e 12.2 de eficiência. Rachel foi o líder da equipe da Unifacisa em rebotes, tocos e duplo-duplos. Que temporada fez o Camisa 20, hein? Que fica em casa para seguir evoluindo e mostrando sua força dentro da quadra. Todos os seus números também resultaram em uma convocação para o Jogo das Estrelas. Então, Rachel, o Cruel, permanece em casa. E olha só, pessoal, no próximo domingo vai acontecer a festa de dois anos de fundação do Serra Branca Esporte Clube. Será a partir das 3h da tarde, lá na praça, no centro da cidade de Serra Branca. Vai ter Limão com Mel, Valkyria Santos e o cantor Wesley Safadão, que estará por lá animando a turma. Ele mandou um recado e a gente vai conferir agora. Atenção, galera de Serra Branca, na Paraíba. Atenção, Serra Branca, na Paraíba. Tem muita gente perguntando aqui pelo direto, comentário. Pergunta para lá, para cá. Safadão, vai ser uma música, vai ser duas músicas. O que é que vai acontecer domingo? O que é que você vai vir fazer aqui na nossa cidade? Show completo. Show completo. E a festa começa logo pela manhã aí. Vai ter a cidade, vai estar movimentada. Domingo, cedinho, pela manhã já vai estar movimentada. Agora, às 15 horas, a festa começa. Beleza? E por volta, tá? Tem muita gente perguntando se eu vou cantar muito tarde, principalmente galera da região vizinha aí. Não, gente. Por volta de 6, 7 da noite eu vou estar fazendo o meu show, tá? Mas além do show do Safadão, Mari Raiane, Limão com Mel, Valkyria Santos... Mas a festa vai ser grande, hein? Alô, Serra Branca. Alô, Serra Branca, Paraíba. Domingo eu tô aí. Rapaz, a festa vai ser boa, viu? Lembrando, é evento gratuito. Quem quiser ir lá aproveitar, é só marcar presença. Bora falar agora de sócio torcedor e atualizar você com os últimos números divulgados pelas equipes. Vamos ver como é que tá esse ranking, né? De sócios torcedores na Paraíba. Primeiro colocado, 13, com 1.406. Em segundo tem o Botafogo, com 1.177. O terceiro é o Souza, com 500, né? Tá o asterisco aí, porque o número aproximado, divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Em quarto temos o Campinense, com 416. Em quinto, o Pombal aí, ó, com 120 sócios, portanto, os cinco primeiros aí do Estado da Paraíba, em número de sócios torcedores, pouco, né? 13 é a maior torcida da Paraíba, né? Como os 13 anos mesmo falam. Torcida do Campinense também. Enfim, é Botafogo aí. Apenas mil torcedores, né? Como a gente tá vendo aí nos números, então, pouco, né? Já vai mandando aí, torcedor. Também pro WhatsApp, o que é que você achou desse ranking, o que é que falta pra você virar sócio, se tá, o que é que tá, precisa melhorar. Enfim, manda aí. Se você acha muito, se acha pouco, se tá bom, se tá ruim, vai mandando aí no WhatsApp, no final a gente coloca aqui no nosso telão. Agora a gente vai pra aquele intervalo, mas na volta tem os jogos do final de semana, do Botafogo, do Souza e do 13, e também o nosso tiro do futebol amador, nosso tiro da pelada. Não sai daí não, que eu volto já. É isso aí, estamos de volta no segundo bloco do nosso Ita Esporte. Se você que não mandou mensagem ainda, manda aí o nosso número do WhatsApp, 98200-9884. Vai mandando aí no final do programa, a gente coloca aqui na nossa tela. Fala agora de Série C, porque o Botafogo vai entrar em campo pela terceira divisão. Na próxima segunda-feira, o jogo será às 8 horas da noite, lá no estádio 1º de maio, diante do São Bernardo, quarto colocado na tabela de classificação, com 21 pontos. O Belo é o líder da terceirona, com 24 pontos, mesmo número do Atletic, lá de Minas Gerais. Agora vamos pra aberta pra falar dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ver aqui, ó, décima segunda rodada. Domingo, Potiguai e Souza, lá no estádio Erigarzão, jogo às 4 horas da tarde. O 13 enfrenta o Maracanã, no estádio Amigão, também no domingo, 4 horas da tarde. Jogo aí entre as equipes cearense, Atlético do Ceará e o Iguatu, no estádio Domingão, às 4 horas da tarde. E pra finalizar, a América do Natal, jogo aí entre as equipes do Rio Grande do Norte, contra o Santa Cruz de Natal, lá na Arena das Dunas. Esse jogo aí, às 18 horas. Vamos ver agora, inclusive, os preços dos ingressos pro jogo do Galo. Vamos colocar aí pro torcedor ver, ó, na geral, 25, 6, 30 social, inteira 50. Visitante, paga 40 na geral, social 50, inteira 80. Na sombra, 40, 6, 50 social, 80 inteira. E nas cadeiras, R$ 80, meia entrada, R$ 100, ingresso social e R$ 160, inteira. Lembrando que o ingresso social é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no ato da compra. E olha só, torcedor do Galo, hoje o 13 recebeu uma grande notícia, às vésperas de mais um jogo pela Série D. Vem aí o CT do Galo. Davison Vitor vai trazer todos os detalhes pra gente. Para o elenco alvinegro, uma tarde normal de preparação para o jogo do próximo domingo, mais um compromisso pela Série D diante do Maracanã, mas para a Nação Treziana... É uma grande emoção a gente estar nesse momento. E toda a Nação Treziana está unida pra ver esse CT, que vai ser uma grande conquista, até porque pela caminhada que já estamos aí, as nossas vitórias, e estamos aí, vamos apoiar e estamos todos juntos em vários projetos pra ver isso crescer mais ainda. E por falar em emoção, o prefeito Bruno Cunha Lima não segurou as lágrimas depois de assinar o contrato de sessão do terreno que abrigará o CT do Galo, que terá o nome de Ivandro Moura Cunha Lima Filho, em homenagem ao ex-diretor do clube e seu tio, que faleceu em 2022 vítima de complicações da Covid-19. Quando eu passei ali no portão, é impossível não me emocionar, pelo que simboliza pra nós enquanto família. Ivandro Filho partiu muito cedo, mas mesmo tendo vivido um pouco mais de 60 anos, ele viveu uma vida pra construir amigos. Ele viveu uma vida, talvez inspirada por conta do nome, no pai, vovô Ivandro, que partiu 38 dias depois dele. Porque na condição do prefeito, a gente entende a importância social, desportiva, cultural, histórica, pra cidade, que é o crescimento dos nossos clubes. Mas eu confesso que tem, Felipe, um outro ingrediente, que é a oportunidade de atender esse pedido. Que eu sei que se tivesse vivo, ele teria feito. Com muito orgulho, eu atenderia. Então, na ausência dele, é uma forma que eu tenho de também homenageá-lo, de fazer pelo time que ele tanto amou. O terreno de 78 mil metros quadrados está localizado no Complexo Aloysio Campos. O projeto do CT inclui dois campos com dimensões oficiais, dois meio-campos, dois vestiários, pátio de eventos, hotelaria, 18 apartamentos triplos e mais 18 duplos, para alojar 90 atletas, além de academia, refeitório, salas médicas, piscina aquecida, além de um bloco para a formação do Colégio do 13, em parceria com a prefeitura. O 13 no futuro construirá uma escola onde nós vamos também abrir as portas para os alunos da rede municipal de ensino para cumprir a função de educação e de esporte. A gente fazer junto esse binômio que se complementa. Agora, o desafio da diretoria do Galo é buscar parceiros para tirar o projeto do papel e voltar a jogar na sua verdadeira casa. O modelo associativo de futebol não se faz bem. E quando você não tem um equipamento mínimo necessário, torna-se mais difícil ainda. O seu treinamento se faz mais do que necessário. Para que a partir daí você possa construir possibilidade de que no médio e longo prazo ser efetivamente sustentável, inclusive, se for o caso, se mantendo como associação. Então, vamos trabalhar, se Deus permitir, para que a gente possa materializar esse centro de treinamento, para que esse momento não fique apenas no protocolar, que ele se materialize na sessão que está sendo configurado nesse momento, mas que se configure fisicamente naquilo que eu acho que é o sonho de todo o 13 ano, que é ter o nosso dado, o seu treinamento, para que a gente possa, no segundo momento, também deixar o nosso PV exclusivamente para os jogos, que em algum momento a gente vai voltar a ter e realizar partida nesse estádio, que em 13 anos começou a torcer pelo 13, praticamente daqui. Ainda não há uma previsão para o início das obras, que terão um investimento de aproximadamente 17 milhões de reais. E o prefeito Bruno Cunha Lima revelou que já reservou a área também para a construção do CT do rival, o Campinense. Na mesma época em que estive com o 13, também estive com o Campinense. Passou ao longo desses últimos meses aí alguns problemas com relação à diretoria, mas a prefeitura está igualmente de portas abertas, com a área também já reservada, para fazer também da mesma forma que for de interesse do Campinense, de portas abertas para a gente fazer sessão. Porque na condição do prefeito a gente entende a importância social, desportiva, cultural, histórica, para a cidade, que é o crescimento dos nossos clubes. É o primeiro e importante passo em busca de um sonho. E se depender dessa torcida, a transformação em realidade é só questão de tempo. É isso aí, Davidson Vitor esteve lá no PV hoje de tarde, e agora já está aqui. Boa noite, Deus. E aí, ordem da paz? Vamos embora, né? Gente da pelada, final de semana. O pessoal ainda está na preparação para as competições do segundo semestre, mas domingo tem final, viu, Paulinho? Tem? Aí, graças a Deus, né? Acabou São João, em Campina, né? Quem galantar ainda tem sinal de semana. Acabou para alguns. A galera está voltando ainda. Vamos embora, começar aí, ver os jogos. Aí a Copa Sabadão, né? Acontece amanhã. Quartas de final, Londrina da Liberdade, enfrentando o Independente do Jardim Verdejante, sempre reforçando o pessoal participar, mandar as artes para a gente no 982009884. Aí os amistosos de preparação, já visando competições do segundo semestre. A Portuguesa da Ramadinha 1, enfrentando a Luverdense de São Januário. A Arena da Lousa. Outro amistoso, seu Corinthians, que é o nosso fator de todos os Corinthians. Corinthians do Centenário, enfrentando o Internacional dos Jeremias, domingo, nove e meia da manhã, lá na Arena do... Bora ganhar aí, hein, galera? Do Coringão aí, ó. Tamo junto. E o Arassatuba do Pedregal, equipe tradicional também de Campinas, enfrentando a Ferroviária. Pensei que era o Popó aí nessa arte. Lá no campo do Figueirense aí. O cara lutador ali. Mais um amistoso, esse aí em Queimadas, né? São Jorge, enfrentando o esporte do Sítio Serraria, lá no Sítio Campinas de Queimadas. É. E pra fechar, conforme prometido, a final aí da oitava Copa Rochão 2024, tem a coordenação de Luciano Basílio, domingo no estádio Renatão, duas categorias, Paulo Ítalo. No aspirante, o Jardinense do bairro das Cidades, enfrentando o Guarani da Mata. O Jardinense também está na final da categoria titular, só que pra enfrentar o Cruzeiro do Pedregal, a gente vai tentar buscar essas imagens aí pra trazer a repercussão no Ita Esportes e também no Ita FC da próxima terça-feira. A gente deseja já boa sorte aí pras três equipes, né? Porque o Jardinense está na final nas duas categorias e que termine tudo em paz, que dê tudo certo, que seja uma grande final do futebol amador de Campina Grande. É isso aí, né? Esse foi o nosso Giro da Pelada hoje. Antes de terminar o Ita Esportes, vamos ver as participações do WhatsApp. Vamos colocar aí, ó, a galera que mandou mensagem, é de Milson Almeida, o 13 vai tirar o prejuízo com esse Maracanã. Aí, Domingo Desi está lá, né? É, o Maracanã que eu conheço é o estádio, né? Então, acho que o Galo vai atropelar aí. Domingo está lá, né, Desi? Está na cobertura. Estaremos por lá. Mais uma aí, ó, Daninho Lava Jato. Boa noite, Ita Esportes. Um beijo pra minha esposa, Rosana, meus amigos Bruno, Cessé, Chulipa e Flaviano. Tem dois raposeiros aqui, Ave Maria. Eu já decorei o nome Chulipa, porque... Ele manda direto, Daninho. Eita, Maurício Silva, Olá, boa noite, estou ligado. Ita Esportes com os meus filhos, Lucas e Davi. Somos todos 13 anos, vamos à vitória domingo. Vai ser 3x0 pro Galo Dole, ó. Olha aí, ó, o placar do Maurício Silva. Carlos Batera, Buenas Ita, o abraço sempre ligado. Domingo é partir o amigão e torcer por mais uma grande vitória do Galo e comemorar a classificação antecipada. Bora, Galo. É isso aí, torcedor do Galo tem que marcar presença no mesmo domingo pra lotar o amigão. Clóvis Barros, boa noite, meu amigo Paulo Ita, a maior torcida da Paraíba é da Raposeiro Feroz. Se ligue aí, um forte abraço. É o Clóvis Raposeiro doente aí. Jefferson da Liberdade, boa noite, manda um alô pra Vinícius, Raposeiro doente. E agora vai ver o Galo doido subir. Tá tirando onda com o Vinícius aí. É. É, o bom é isso. Torcedor do Campo Nense tira onda do 13. Tem mais aí, Mago, pra gente terminar? Fechou. Fechou, né? Então é isso aí, galera. Ótimo final de semana pra vocês. Segunda-feira a gente tá de volta. Vocês vão ficar agora com o Ponto a Ponto. Tá aí nosso Instagram, segue lá. Tem o YouTube também pra rever o programa, as matérias. Vamos embora. Aproveitar o final de semana. Valeu, Deus. Tamo junto. É nóis. Valeu. 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 Tchau. Tchau. Tchau.